1984 Enquanto as pessoas usavam penteados medonhos e roupas cafonas, um grupo de alienígenas fofinhos iniciava seu plano de dominação da Terra. De um dia para o outro, nosso planeta se viu tomado por máquinas de pescar bichinhos de pelúcia. Era só inserir uma moedinha e tentar pescar o seu. O que ninguém desconfiava é que entre aqueles bichinhos estavam disfarçados alguns dos maiores vilões do universo. Logo, eles já estavam dentro dos lares, observando os terráqueos e planejando sua conquista. Eles aguardavam apenas as ordens de ataque. Barbecue Urso aposentado que vive na Flórida. Mesmo sendo obeso e cardíaco, é um perigo. Atira hambúrgueres nos adversários e seu golpe mortal é sentar em cima do nosso herói enquanto toma um milkshake. Às vezes tem que apelar para bombinha de asma, dando a chance de nosso herói escapar. DJ Molusco É um polvo que habita o metrô da cidade. Atira discos de vinil e confunde o adversário com passos de break. Sua arma mortal é a tinta negra lançada sobre seu oponente. Dow Jones Um pinguim totalmente workaholic. Trabalha seis meses por dia no gele do mercado financeiro. Suas armas são o grampeador e seus post-its que podem sufocar nosso herói. Cláudia Uma arraia que ainda vive os anos 80 e é fã do filme Flashdance. Ela voa usando polainas no rabo, usa a camiseta I Love New York e aprendeu seus golpes na aula de jazz. Ovelha Uma ovelha nascida no leste europeu que habita as montanhas do Tirol. Usa casaco de lã e se clona por livre e espontânea vontade, fazendo deles o seu exército contra o inimigo. Spike Um baiacu punk que usa piercing, moicano e calça de couro. Quando provocado, ele incha e atira espinhos e usa seu urro gutural para neutralizar o inimigo. Clara Uma galinha d'angola macumbeira que lança garrafas de cachaça e usa dança afro para confundir o inimigo. Evoca espíritos, levita e ataca em forma de roda moinho. Fera O terrível verme de cemitério que vive na tumba de Elvis. O pega-rapaz que usa acoplado ao topetão pode aniquilar o inimigo mais incalto com um simples golpe. 2005 Ano da Dominação Nada pode impedir que esses seres possam finalmente executar o terrível plano de dominação. Nada. A não ser o amor. Afinal, esse é o lema do nosso herói. Um alienígena que se apaixonou pela terra e seus habitantes. E decidiu que um planeta tão bacana não poderia sucumbir à maldade vinda do espaço. E para salvar o planeta, nosso herói está disposto a encarar qualquer desafio. O jogo está apenas começando. Animalians O destino do planeta em suas mãos. Uma produção do Dogma Graphics